Cristiane Bertiol, que é responsável, enfim, que faz parte aqui do SESI Senai no município de Rolindimoro, quer falar pra gente um pouco mais sobre esse assunto, porque muitos que se inscreveram no Jovem Aprendiz, às vezes não tem uma qualificação da forma que teria ter. Então, para que o jovem realmente possa fazer parte do Jovem Aprendiz, tem que se preocupar um pouco mais. As inscrições se encerraram em 2018, em dezembro de 2018, onde esse ano eles fizeram as suas inscrições, responderam o formulário no site do Senai Rondônia, e aí a gente terminou encerrando em dia 7 de dezembro de 2018. Agora, esse ano, as empresas já estão em fase de contratação daqueles que foram inscritos. Então, aqueles que estão sendo chamados aos poucos, e o resultado está saindo tudo lá no site. E aí, a gente solicita que se prepare para aqueles que não forem chamados, ou aqueles que perderam a oportunidade de se inscrever, se prepare para agora, para o final do ano de 2019, sempre nesse período de novembro a dezembro, para chegar no momento, ele ser classificado com facilidade. Então, estudar, tirar umas boas notas, procurar participar dos eventos que tem nas escolas, estaduais, porque a gente sempre acompanha o boletim deles, desses jovens, procurar fazer outros cursinhos, porque o mercado de trabalho exige, que nem, por exemplo, hoje, informática. O aluno sabe mexer tudo no celular, mas não sabe fazer digitação, não sabe fazer um cálculo no Excel. Então, procurar fazer esses cursinhos, porque hoje a informática é tudo. E ter a documentação, a RG, a documentação pessoal. RG, CPF, carteira de trabalho. E quem seleciona não é o Senai, é as empresas. No caso aqui, a gente atende a indústria. Então, são as indústrias que vão fazer a seleção. É eles que vão estabelecer o critério, a idade, tudo, as notas. É eles que vão observar isso daí. Então, e eles vão mandar o jovem para nós, onde aqui nós vamos fazer a matrícula. Então, e outra, ele não tem que fazer somente o curso e trabalhar. Não. O curso, o programa Jovem Aprendiz, a lei existe desde 2010. Então, essa lei diz o seguinte, que o curso tem que acompanhar o trabalho do jovem. Então, ele tem que ficar meio período na empresa e meio período aqui. E tem que estudar. Fazer o ensino médio, do nono ano ao ensino médio. Aí tem aqueles que terminaram que também tem que estar estudando, né? Em alguma instituição. Não só o jovem, né? Todos nós temos que estar buscando conhecimento, estudando, porque o mercado de trabalho não quer só saber fazer. Quer certificado também, né? Então, porque quando você entra numa sala de aula, eu costumo dizer para os meus alunos, não é só o conhecimento básico do curso que você vai ter. Você vai ter outros conhecimentos, porque você vai trocar informações, não só com o professor, com outros colegas. Você vai aumentar os seus contatos, né? Então, é essa que é a parte importante de um curso. Não é só você ir lá, que nem aqui nós temos nossos cursos profissionalizantes. Eles são específicos para a área. Então, não é só aquele conhecimento específico. Ele vai ter outros conhecimentos, né? E, às vezes, a pessoa sai fora da sala de aula, fica anos fora da sala de aula, e depois fala, ah, eu não consigo emprego. O nosso mercado de trabalho aqui na nossa região, as empresas, todas as empresas que eu visito, eles falam. Fala assim, olha, a gente precisa de funcionário, mas não tem mão de obra qualificada. Cristiane, o SES-SENAI tem alguns cursos, sim, para esse ano de 2019, só que são cursos que têm um custo também. É, agora a gente vai abrir, final do mês, de janeiro, dois cursos. Eles têm um custo, né? Que são cursos específicos para técnico em redes de computadores, onde a pessoa vai aprender manutenção, vai aprender instalação de redes, né? Hoje a gente tem aqui o Forte, em Rolim de Moura, várias empresas com fibra ótica, instalando fibra ótica aí, né? Que a internet via rádio já passou, né? Então, agora vem vindo a fibra ótica. E a pessoa já vai se preparar, vai ser um técnico. E tem o técnico em eletrotécnica, que ele vai aprender eletricista de rede, eletricista de industrial, eletricista predial, tudo em um curso só. Aí são cursos técnicos, onde ele tem o direito a registrar no CREA, depois, né, e fazer projeto, e ser o responsável técnico para aquele projeto que ele for executar. Então, vamos lá.